Vídeo patrocinado por Oasis Games Ai meu Deus eu to aqui É hoje Felps, será que você vai aprender e fazer? Será? Aprendi sim Que foi? Me chamou? Ei galera, Felps falando e bem vindos ao meu canal Eles também, eles também são bem vindos Que sou eu Depois de usar o jutsu do clone das sombras Eu não conheço nada de Naruto gente, eu juro Por isso eu vou aprender muitas coisas de Naruto Como correr como Naruto, 3 formas de agir como Naruto, como ser um legítimo fã de Naruto Como fazer um personagem original do Naruto, como fazer uma faixa de testes para Naruto Como se tornar tão forte quanto o Rock Lee do Naruto E a segunda coisa mais importante Porque a primeira vem logo menos Como desenhar Naruto Zumaki Porque eu to colocando fone se não tem som Como correr como Naruto Vista uma roupa confortável que facilite a movimentação Esteja ciente que a corrida de Naruto não é a maneira certa de correr e pode causar ferimento Fique na posição inicial Dobre o tronco pra frente Mas procure manter as costas eretas Mantenha os braços esticados pra trás das costas E corra rápido Avisos, correr como Naruto provavelmente fará você se destacar Caso você seja o único a fazê-lo Como desenhar Naruto Zumaki Desenhe o esboço do corpo Não, vou fazer só a cabeça Cabeça aqui Tá saindo, tá saindo gente Nossa, tá muito bom Que isso é o cabelo, é o cabelo com a faixa Tá ficando perfeito Tem que dar um zoom pra não errar Nossa, a faixa tá muito boa Agora é a parte crucial Pintar Vai falar que não ficou foda pra ca... Nossa, ficou... Compara esses rostinhos Compara isso Eu quero muito fazer isso de novo Vai tomar E agora a parte principal do vídeo Ou não, não sei Jogo do Naruto Naruto online Ah, ele correndo Ele correndo igual Quase corria aqui atrás Que que eu vou ser? Olho das chamas, dançarina dos ventos Punho de pedra, garra das águas Ou lâmina das trevas Lembrando pela 23ª vez que eu nunca vi Naruto Nunca joguei Naruto Eu não sei quase nada de Naruto O máximo que eu sei é fazer o Jutsu das sombras Mas eu quero ser a dançarina dos ventos Vamos ver os nomes Fel pro Kiko Confirmar Eita, tá correndo de novo Narutinho, venha comigo Tá aqui ainda Ele firme e forte Tá, como funciona isso aqui Principal, trilhando caminho ninja Eu quero muito ser um ninja A partir de agora você está realmente trilhando caminho ninja Espero que você encontre companheiros E continue a vontade do fogo Completar missão Tá, que que eu... Eita, eu que... Completei Agora você tem que completar a inscrição ninja Após se preparar Me procure na... Sala de inscrição Acertar missão Vamo lá, onde fa... Que que tá acontecendo? Eita, fui pra nível 2 Louco Se eu clicar, meu Deus, eu tô correndo com o bracinho pra trás Tá, eu fui, eu fui Ai, eu clico e ele vai Ele tá indo, tá indo Corre, louco, 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 louco Meu Deus, entrei Tô entrando, tô indo direto pro lugar que eu tenho que ir Ai, Naruto Naruto Ele mandou Que que é isso? Que que é isso? Ficou pelado Chegou aqui outro Ae, me inscrevi Nossa, upei Tô louco, eu tô louco Você pode recrutar, organizar e treinar seus ninjas Que da hora, tá Cadê meus ninjas? Recrutar, eu tenho que clicar? Cliquei Equipe Ah, tem como colocar Coloca o Naruto aqui comigo Tá, eu acho que agora eu vou lutar Eu cliquei aqui nas missões Finalmente, vou lutar contra o pirralho Não dá pra ver o que que muda de uma coisa pra outra Vou colocar aqui o narutinho aqui na frente Informação completa Beleza Eita, porra Que? Ih, vai, vai Dá os ataques W Matei O... O... Tá, baú Vamos abrir esse baú aqui que deve ter alguma coisa Foi embora Ah, baú Ah, eu tô lutando Q, Q W Eita, fez o Jutsu das sombras Matei Não matei ainda Mata Eita, tá vindo outro atacar Tá aí É frenético o negócio aqui Que que tá acontecendo? Bateu Eita Saiu o negócio ali Ah Falta uma rodada pra eu conseguir usar seus... Os poderes de novo Eita, eu dei crítico Vai, Naruto W Ah, agu... Iuuu Iuuu Eu... Isso é importante Completada Completei Eita Ah, tá... Ganhei algumas coisas Poção, baú Ah, o narutinho... Eita, o porra O naruto que eu contratei ali tá louco Ganhei um bolinho Esses barulhos Peito quatro Meu Deus, é fácil de... Ah, upou o... Narutinho também upou A trilha da rococohamana Cliquei, cliquei Tá, tá a caminho Tá louco, tá louco Vou entrar na reunião O meu... Upei 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 Quero lutar, quero lutar Eita, porra, vou lutar Vou lutar com quem? Eita, porra, início de combate Que? Nossa, já chegou um monte... Ah, virou... Que que é isso? É, virou, virou menini Eu não sei, eu não entendo Eita, deu, deu... Girei, girei, girei Vai, vai Ataca... Louco Ai, é a vez dele Caralho Mata, mata, falta pouco Vai, mata ele É a vez Yes Yo, eu acho que no começo é fácil, né? Você mata todo mundo mesmo Completei Eu só entrei na sala, comecei a brigar com o pessoal e ganhei Ah, liberei mais ninja Recruta o Sasuke Eita, lobo Que que é isso, lobo? Cliquei Eu vou lutar contra os lobinhos Iiiiiiii Nossa, início de combate, vamo Vou usar o W Que aí vai... Eu dei beijinho neles Abaixa a resistência, aperta aqui e aqui Ah, combô, combô, combô Da hora, da hora Aperta aí aqui Não, não dá Eita, vai, vai Ataca Matei Tá, então tem umas áreas aqui pra eu ficar upando Sai daqui! Que que é isso? Rei lobo branco Tá, não deu Vou lutar contra esses lobos primeiro Nossa, abaixei a resistência Já vou meter o lobo aqui Foi Foi Opa Ah, agora é a vez dele Não Ainda não é Porque agora é a vez dele Absorção, beleza Agora já era Já era Ioooo Esse iô é muito bom Saco de dinheiro Nossa, um sacão de dinheiro O lobo Porque é divertido o jogo Vamo lá, rei lobo Intimidação Abaixei a resistência deles Então eles recebem mais ataque O rei lobo já tá ali Já tá no No bico do corvo Nossa, já matei o rei lobo Agora só tem os lobos pretos Ah, ele só Só recebeu um ataquinho cada um Pá Tá, beleza Matou um Agora falta o outro Que o narutinho já era Ioooo Ai, completei Porque era isso que eu tinha que fazer aqui Matar os lobos Ganhei um bolinho Outro bolinho Pô Pô todo mundo Todo mundo pô Nossa, vou voltar com outro monte de Naruto Tava completando umas quests Vamo ver se consigo Eu não sei Meu Deus Tá, faz também meu Que que vai acontecer É muito ataque Nossa, é muito Naruto Pior que eu não sei qual que é o original Eu sei quais são os meus originais Mas eu não sei o dele Ataca, vai, faz o louco Ioooo Nossa, matei tudo Mas gente Meu Deus Tá cheio de ninja Vou dar um bolinho pra ela Ela loupou tudo Criar guilda Meu Deus Eu joguei bastante aqui A ponto de isso acontecer Massa Eu tenho que ter 120 Eu não tenho dinheirinhos Mas o nome da guilda seria Os trouxa E é assim com os trouxas Eu termino o vídeo de muito Naruto Muito Naruto Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo O jogo é bem divertido E tudo também Os juts O jogo vai estar aí na descrição Caso vocês queiram jogar Tem muita coisa Esse jogo tem muita coisa mesmo Muito obrigado pela avaliação do vídeo Que ajuda muito aqui no canal Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Para receber os novos vídeos Muito obrigado a todos E fui Música